Cruzeiro classificado para as quartas de finais da Sul-Americana eliminou o Boca Juniors. No jogo da ida tinha perdido de 1x0 na Bombonera, mas no jogo da volta venceu por 2x1 e levou o jogo nos pênaltis com um jogador a mais. Não conseguiu aumentar o placar que fugisse dos pênaltis. Mas nos pênaltis o Cruzeiro foi mais eficiente, fez os 5. E o último pênalti do River o jogador mandou para a lua, passou de fase. Confira o debate esportivo, faz elogios a Raposa de Belo Horizonte. Créditos, Redação Esporte TV. Eu levo o time direto para as oitavas de final. Então assim, tem o copo meio cheio e meio vazio, Barreto. É, o Merentiel bateu pênaltis igual ao goleiro. O goleiro é que vai para aquele jeito. Mas você sabe de uma coisa interessante? Eu não vi o jogo do Cruzeiro, eu estava vendo Flamengo e Bolívar, mas vi os pênaltis. Terminou o jogo do Bolívar e Flamengo, fui ver. Me dá a impressão do seguinte, até os locutores antes falando, agora temos duas muralhas, o Romero e o Cássio. Eu não me lembro, eu realmente não me lembro, de uma disputa de pênaltis como essa, porque todos os jogadores optaram por batidas muito fortes. Então a impressão que dá é o seguinte, o Cruzeiro sabendo que tem um Romero que é especialista, treinou varado. Até porque, vamos e vemos, 1x0 o primeiro jogo para o Boca, a probabilidade da decisão por pênaltis era grande. O Boca todo mundo batendo forte, era todo mundo vindo e pancada, pancada. E o Meritiel não fugiu, aquilo não, é pancada, ninguém colocou. Então, é porque quando a gente vê um pênalti batido com força que entra, tem aquela tendência, tem que bater com força, com força quando não deixa assim. Sim, só que um errinho de um dedo, onde você bate na bola, lá virão e virão. Aquela moda de hoje que o camarada vai dar saltos, que eu acho um horror, né? Os pulinhos. Saltos, dá pulo, alguns vão lá para cima, caem, aí olham, batem e tal. Não teve nenhum. Eu só posso acreditar que foi recomendação e recomendação em virtude dos dois goleiros, dos goleiros muito altos e com fama de pegadores de pênalti. Alguém ia errar. Eu falei com o meu filho, ó, isso aí vai ser decidido com alguém, falei para ele, pode confirmar, alguém vai chutar na nuvem, que é todo mundo dando pancada. E na nuvem mesmo, passou perto, foi... Mas isso é apóstolo, né? Porque se entra, nenhum goleiro vai pegar. Não, jamais. Ninguém nunca perdeu um pênalti para bater baixo demais. O Cássio e o Romero, o Cássio, reparem depois, o Cássio e o Romero, eles não chegaram perto de defender nenhum pênalti. Já se perdeu perto batendo fraco demais. É, sim. Baixo demais, não. Nenhum dos dois, não tem um. Não teve aquela, pulou no canto certo, rasgou na bola, esboçou a defesa. Nenhum. Chegaram nem perto. Agora... Os goleiros resolveram esperar, né? Confiaram na tua própria capacidade de... Mas ninguém deixou porque bateu com tanta força. Agora, com relação ao jogo, talvez... Uma preocupação que possa ter causado com o que faltou ao Cruzeiro, que tinha um jogador a mais. Eu acho que um time que não precisa do gol, tendo um jogador... Um time segurar um empate com um jogador a menos, embora seja desgastante, cansativo, mas é absolutamente possível. Você simplesmente abdica do ataque e vai se defender como puder. O Marcelo pode confirmar, me parece que é isso. Perder aquele gol feito, que ele entra sozinho e dá um crífero. Isso, isso. Que bizonho. Isso. O Zenon ali que perdeu aquele gol no... 10 minutos de jogo, mais ou menos ali, 15 minutos, ele perde aquele gol. E aí o Cruzeiro aproveita a oportunidade e faz o 2x0, né? O Cruzeiro, o que ficou um pouco também preocupante quando a gente pega... Já que eu fiz a análise do copo meio cheio e meio vazio, o Cruzeiro... A gente já tinha reparado isso no último jogo contra o Vitória, que o Cruzeiro abusou das bolas cruzadas na área. O Cruzeiro fez quase 40 cruzamentos, tentando explorar principalmente o Dineno, né? Que tinha feito dois gols no último jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro ficou ali, tentando quase... Tentando no chuveirinho, né? Conseguir esse terceiro gol que daria uma tranquilidade. O Boca, quando está se defendendo e garantindo o placar, principalmente no segundo tempo ali, né? Que levava para os pênaltis, já estaria no lucro para o Boca Juniors com o jogador a menos. A gente viu os jogadores do Boca estavam exaustos no final da partida, não é para menos, correndo 90 minutos com a menos, né? E aí, consegue se fechar, né? Com uma tentativa sempre de cruzamento na área, cruzamento na área, cruzamento na área, o Boca consegue se fechar. Foram quase 40 cruzamentos. E o Boca também aproveitando ali essas bolas esticadas, né? Foram vários contra-ataques, inclusive, depois dos 90 minutos de jogo, se não é o João Marcelo para salvar aquela bola em cima da linha, a gente estaria falando de outro cenário aqui. É, numa finalização fraca também do Jiménez ali naquele lance, né? Mas o Jiménez estava exausto, exausto. Ah, bom, lógico. Também tem esse peso. Você está resistindo com um a menos o jogo todo, vai estar... Eu nunca vou aprender essas coisas, mas Boca, parte da... é mulher, né? A Boca. É, uma Boca time... Ou Boca. Ou Boca, é. Vocês são complicados. É o clube atlético, é o clube, é o clube atlético. É que nem escola de samba. Por que que é o Salgueiro, né? E por que que é a Beija-Flor? É o Grêmio Recreativo, escola de samba. E por que que é, então, a Beija-Flor? O Grêmio Recreativo. O Neguinho da Beija-Flor, nos primeiros sambas... É de falar, olha o Beija-Flor, depois a Beija-Flor. Olha o Beija-Flor aí, gente, era o Beija-Flor. Está vendo? Além de tudo, muda. Muda. Coisa dinâmica. E eu lembrei... Já não é fácil de entregar. De vez em quando vai ficar mais ainda. Marcelo fazendo a análise do copo, meio cheio e vazio. Lembrei da imortal frase do Gilberto Gil, Chico Boar, que gravou. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Então depende, ó. Se você olhar a água, o copo... Mas tem ar ali. E pra complicar, Tim, aqui em Minas a gente come as palavras, tá? Cessar se esse ônibus passa na Savas é uma frase aqui pra ficar... Ué. Aí quando você vai esperar... Se você descobre que o ônibus passa na Savas, você vai esperar ele onde? Aonde? No pão de ônibus. No pão de ônibus, é isso. E pra piorar a sua situação, quando um brasileiro diz pois sim, ele tá dizendo pra você não. E quando ele fala pois não, ele está dizendo sim. Nossa tarefa não é simplificar. Tim, você topa fazer isso? Pois sim, não. Tim, você topa fazer isso? Pois não. Top. Bom, Marcelo Lages, muito obrigado pela participação no Redação Esporte TV. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Volta aí. O Cruzeiro tá revivendo os bons tempos de títulos e glórias no Campeonato Brasileiro Libertadores e agora está na Sul-Americana. E em breve vai ter o seu bom futebol. Deixa o seu comentário, o seu gostei. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.